Eu falei agora há pouco desse ônibus ali, você viu das operações, né? Ontem à noite, e aí tem gente me mandando mensagem no WhatsApp dizendo assim, Nader, isso tem que ser com mais frequência. Chama o Evandro, o mandador, divide tela comigo. Vão ser praticamente todos os dias essas operações em pontos diferentes. Conta pra gente, Evandro, o que aconteceu na noite de ontem aqui na região de Apucarana. O ônibus que passou por Maringá vira o de Cianorte. Eu conto, conto sim, mas antes, deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui, o diretor Márcio Cheques, me perdoe que eu vou tomar um pouquinho do tempo do programa pra te parabenizar pela série que ficou realmente espetacular. Pro pessoal de casa ter ideia, tinha briga, rapaz, pra quem ia exibir primeiro a série lá em Curitiba, lá em São Paulo, pelo seu empenho. Eu acompanhei seu empenho, quantas vezes você saiu tarde, né, do seu apartamento aqui em Maringá pra poder gravar a série. E aí a edição a gente sabe que também não é um processo fácil, eu também já fiz várias séries, eu sei como é que é. E você se dedicou e essa série ficou, a palavra que resume bem, não é puxando o saco não, mas ficou espetacular a série, dá gosto de assistir. Parabéns, e todos os telespectadores estão parabenizando o YouTube, inclusive a nossa chefe, a Kátia Stamferla. Então pode, Matheus, soltar as palminhas aí, viu, Rodrigo? Porque merece, tá de parabéns pela série. Ô, Evandro, qual é o sobrenome da chefe que quase não saiu aí? Oi. Kátia Stamferla, Bruninho. Ah, tá, ó. Ah, assim, já iam cancelar a sua folga de amanhã, porque eu já tô sabendo que você tá de folga amanhã. É o único que consegue folga na sexta-feira. Brincadeira. Ô, Evandro, conta pra gente, conta pra gente essa operação de ontem aí da polícia nos ônibus que resultou em apreensão. Ponto, conto sim. Vamos falando dessa apreensão agora, porque a PRF conseguiu tirar de circulação aí pouco mais de 30 quilos de maconha que estavam com duas jovens. São as conhecidas mulas, né, que carregam ali para os traficantes e acabam se dando mal porque é elas que vão presas, não a pessoa que é o cabeça ali do esquema. Elas estavam saindo aqui de Maringá, tinham como direção Florianópolis, mas não andaram nem mesmo 100 quilômetros. Ali em Apucarana, elas já foram paradas e foram presas depois que a mala delas ali foi... a polícia encontrou maconha. Segundo elas, a jovem, uma adolescente de 17 anos e a outra tem 31 anos, cada uma iria receber cerca de R$ 1.500,00 para levar essa droga até Florianópolis. A droga não chegou até lá e esses R$ 1.500,00 elas não receberam e ainda vão gastar mais com advogado e ainda responder por tráfico de drogas interestadual porque iriam lá para Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E a polícia fez esse bom trabalho aí, né, velho? Legal, Evandro. E aí tem gente que tem pena quando diz ah, tadinha, são meninas, são jovens, são aliciadas, que nada. Num momento de execução, quando tem que matar um rival, elas não são adolescentes, não são novinhas, não são inocentes, nem nada. Num tribunal do crime participam e não estão nem aí. Tem que se ferrar mesmo, porque ninguém obriga ninguém a fazer o transporte de droga a se tornar a bunda do tráfico. É ou não é, Evandro? É, exatamente. Ninguém obriga nada, né? Quer ganhar dinheiro, dinheiro fácil, mas ilícito, né? Aí acontece isso. Nada cai do céu. Valeu, Evandro. Obrigado pelas palavras. Já, já o Evandro está de volta e me fez lembrar as palavras da minha diretora. Hoje, quando a gente falava de um novo golpe do Pix, que é aquele que se você faz uma transferência de 100, você recebe 200 de volta, duas vezes mais. Ela ainda falou, né? Tem gente que é otário mesmo, né? Como é que nada cai do céu? Nem bênção cai do céu, se você não pedir, se você não irá orar, rezar. Meu Deus do céu, né?